Feliz. Imagine chegar neste momento a celebrar um centenário de cien anos do nascimento de aquele grande Bodhisattva, aquele grande ser que se preparou, todo o seu corpo, alma, espírito, para encarnar ao Senhor da Força, ao Senhor do Poder, a Samael Aumbeor. Realmente, todos os que participamos neste momento de acompanhar a quem conhecemos como Maestro Samael Aumbeor, nos sentimos privilegiados de estar neste momento compartilhando a nível mundial e principalmente aqui no Brasil, o centenário de aquele que encarnou a luz, o conhecimento, que se iluminou, que se trascendiu, que entrou em uma vibração altíssima para assim ajudar na transformação de todos os seres humanos. Não entraria neste momento em cumprimentos, em olá, tudo bom, bom dia, nada disso, porque quero ir diretamente a tratar alguns aspectos deste tema, como foi programado e muito bem titulado por Sergio Linke e Eloísa, que se titula, enquanto a mim se refere no desenvolvimento da temática, como Samael Aumbeor, o Avatar do Exemplo. Avatar, mensajero, mensajero de que? Mensajero da luz, mensajero que tem a capacidade de penetrar através do seu conhecimento, não através das trevas externas, das nubes de uma caverna, mas de ter um campo vibracional gigantesco, que agora podemos compreender, depois de cien anos, isso que constitui a física cuántica. Então, já a imagem de um avatar não fica limitada, simplesmente a uma fotografia, a um homem montado acima de um cabalho branco, porque são arquétipos, chegamos agora a compreender que é um arquétipo. Vemos que esse cabalho branco é esta própria tecnologia que está permitindo que hoje se reúnem em diversas partes do mundo, ao mesmo tempo, milhares de consciências e não corpos, celebrando cien anos de manifestação de um corpo que teve a forma de uma criança que depois cresceu, entrou a vibrar intensamente, se preparou cada célula, cada molécula e cada partícula de esse corpo de Samael Aombeor, entrou em um altíssimo grado de vibração, deu um salto cuántico e ele pôde receber, imaginemos, neste instante, essa força, uma egrégora, uma vibração intensa que o transforma em esse senhor do poder e da força. A Batara, nada menos como é invocado Samael Aombeor, Samael, senhor de os volcanes, esse volcão do conhecimento, de todas as obras, de seus livros, que já estão traduzidos a a maior parte dos idiomas mais importantes, esse calque, esse avatar, o exemplo, que viviu tudo o que ele transmitiu a través de cada obra escrita e cada obra gravada, para ajudarnos, através de, atualmente, de toda esta tecnologia, a que também despertemos, a que cada vez mais seamos iluminados para poder construir um mundo melhor e afastar as trevas da ignorância, porque isso foi o que fez o avatar a Samael, encarnar a luz dentro de seu ámago, dentro de seu ser, para poder, para poder dar uma revolução, como levavam de nome todos seus livros, Psicologia Revolucionária, A Grande Rebelião, A Revolução da Dialéctica, A Revolução de Bell, um avatar do exemplo não mal interpretado de agressividade, de ira, como esse antigo Ares, esse antigo Marte da mitologia grega, sino um senhor de poder, glória e força, que desce a los mundos infernos, encontra almas, procura almas, consciências, como todos os que estamos acá, todos os internautas, todos os que, em todos os cinco continentes, estão escutando esta mensagem, e penetra, e tenta enxergar na aura, no campo biomagnético, desses seres allá no mundo de Hades, e poder observar que existia uma aura, um pouco de amor, e esse pouco de amor inspira a ele para realizar esse rescate de esse Bell, esse Bel-Sebú que representa cada um de aqueles buscadores da verdade que chegaram às portas do conhecimento da Gnosis, portas abertas de forma majestosa, portas para receber a todos aqueles que ainda têm um pouco de amor, e que estão dispostos a realizar a realizar sua própria emancipação. Esse é o avatar do exemplo, o exemplo de amor, de compaixão, de bondade, mas que percorria todas as suas veias, todas as suas artérias, e através de cada palestra, cada mensagem, a cada momento, entrevistas de rádio, televisão, nas quais eu acompanhei, só se escutava essa força, essa convicção, esse poder moral que ele tinha para poder entregar as partículas, semear pela televisão, pela rádio, essas sementes de sabedoria, de poder e glória que está levando a mais e mais gente, como nestes momentos, na Mongólia, que nos estão escutando, que estão recebendo esse conhecimento, graças àquele que foi resgatado pelo mensagem do mestre Samael, através de seu exemplo, através de suas obras, como agora todos aqui em Brasil, e em qualquer parte do mundo, que pode depois terminar este hangout em cada uma de suas correspondentes cidades e instituições e dar um testemunho, doi testemunho que esta obra maravilhosa ou exemplo, feito carne e verbo, poder transformar, levar a milhares de pessoas em um estado de felicidade, de entusiasmo, de liberação, que exemplo, que força maravilhosa, nada menos, que grande testimonio podemos dar sobre o avatar do exemplo, de que ele nos resgatou, nos levou a tirar de cada um de nós o medo, sentir medo, virar pessoas corajosas, sem depresão, sem ansiedade, sem sentir medo da vida, mas tudo o contrário, graças a Samael, a honra, que celebramos nesses cem anos, em seu primeiro centenário, só podemos lembrar e agradecer, Samael, graças a você, eu sou livre da ansiedade, eu sou livre da depresão, eu não tenho as doenças de este século e se elas me chegam a pegar a mim no percurso de meu caminho iniciático, sei que o Sr. Samael nos deu e deixou as ferramentas para transformarnos e poder emanciparnos de todos os fantasmas do temor e de nossa própria ignorância. Todos no dia de hoje, quando realicemos essa celebração, esse brindes, só tem que ser essa atitude de dar testemunho de as coisas que somos livres, de dar testemunho e refletir, como seriam nossas vidas se não tivéssemos esse conhecimento, como seriam nossa existência. E por isso nos sentimos muito felizes que no dia em que cada um de nós, como no meu caso, tenhamos que abandonar o corpo, não sinto medo, não me preocupo de isso, porque o mesmo senhor da força me deu tanto a mim como a todos os internatores, a todos os estudiantes que participam virtualmente ou pessoalmente todol, invocamos a os bodhisattvas de compaixão como Samael Aombeor para que sejamos levados, não pela falsa luz, sino pela verdadeira e autêntica luz do bar do todo. Que mais grandioso podemos pedir a um homem? Um homem que trascendeu sua própria forma, como ele falava para mim, não siga a este corpo, siga meu corpo de doctrina e você terá sucesso, sigamos todos nós, nosso corpo de doctrina, todas essas obras fantásticas e maravilhosas que agora também vai passar a ser traduzido ao próprio idioma ruso para que possamos ser felizes, alegres, trascendidos, encarnar o pleroma ou a plenitude que sempre nos falou a divina Gnosis. Que maravilhoso, que grande homenagem, só minha homenagem é de gratidão, porque graças ao exemplo de Samael Aombeor eu posso dar o testimonio do Cristo, amar, reverenciar o Cristo, conhecer os anjos. Só graças ao exemplo de Samael Aombeor a gente pode descobrir o esoterismo búdico. Só graças a esse avatar, a esse mensajero, a gente pode ter a síntese de todas as filosofias, de todas as religiones e com o principal de tudo isso que podemos encarnar dentro de si próprios, todo esse manantial de doce ambrosia, como ele mesmo falava e se expressava desse jeito. O caminho está trazado, o mapa do tesouro está em nossas mãos, ele nos mostrou o tesouro, esse tesouro do velho sino de ouro que ele mesmo fala em sua obra trascendental e maravilhosa com a qual ele encerra sua obra nesta existência, o pistis sofia. Os celos da luz dentro de nós mesmos podem ser activados, manifestados. O mestre Samael nos mostra quanto ele amou e nos deu a oportunidade de conhecer a esse Cristo. O mestre Samael foi criticado porque se falava de que ele não queria, não falava vendo Cristo ou porque ele se fala que encarnou a força crística. Mas todos nós en este centenário que estamos celebrando com alegria e entusiasmo podemos falar gratidão, gratidão Samael Lombeor porque graças ao Senhor da força eu conheço a existência do Cristo cósmico, o Cristo histórico Jesuá Ben Pandirac e nosso Cristo íntimo com todas as ferramentas, com toda essa oportunidade, com todo cada passo iniciático totalmente marcado, sinalizado para que possamos chegar em bom caminho. finalizo minhas palavras falando para todos os argonautas porque não argonautas e internautas que continuemos este caminho luminoso e triunfal da Gnosis de Samael porque ele é o caminho certo, é um caminho ecumênico, um caminho de liberação de plenitude de felicidade, só podemos ser felizes graças a essas propostas de liberação que nos deu nesse fogo que dá vida aos vulcães quando entram en erupção. Samael Aombeor está em cada liberadora liberadora de Deus. Aom Jum Samael Aom Jum Samael Aom Jum Aom Jum Aom Jum Aom Jum Aom Jum Amém.